A implantação do sistema 5G vai impactar positivamente no crescimento econômico do país. É o que estima a pesquisa da Confederação Nacional da Indústria. O estudo revela que se o Brasil seguir o melhor cenário, o investimento no PIB deve chegar a 80 bilhões de reais até 2030. Segundo a CNI, a principal dificuldade nessa implantação do novo sistema é quanto ao déficit de antenas instaladas. Além disso, as operadoras de telefonia móvel reclamam da demora para permitir a instalação das antenas. Nesta semana, o Senado aprovou um projeto que promete resolver o problema burocrático para a instalação das antenas. Gostou do vídeo? Deixe seu like e se inscreva em nosso canal do YouTube, Portal Real Time 1.